Doutor, a respeito ali daquele latrocínio ocorrido no posto de combustível na saída para Arapongas, tem novidades sobre esse caso? Não, aquele latrocínio já está todo esclarecido, já estão os elementos presos. Faltava o Júnior ser preso, foi decretada a preventiva graças ao trabalho excelente da polícia de Arapongas, doutor Pedro Lucena, que estava expor a presença de delegacia. Então, nesse final de semana, foi pedir a preventiva dele sexta-feira do Júnior, ele se encontra preso já. Então, já está esclarecido, já todos os elementos autores do latrocínio estão presos. Como o senhor disse, o Júnior César Pessini, que teve participação nesse crime de 19 anos, o senhor ouviu ele, chegou a dizer alguma coisa ou não? Não, ele negou tudo, falou que não tem nada, mas nós temos prova material, prova no inquérito policial que ele está envolvido. Ele e o Moreno, que estão presos aqui, então os dois estão envolvidos no latrocínio. O que poderia ter ocasionado isso aí? Foi realmente, eles estavam tentando ali roubar a pessoa, por que eles mataram? O senhor tem informações? Não, o que tudo indica, outro rapaz que foi para pegar o carro, para vender, para trocar por droga. Então, esse Júnior disse que não é viciado, o Moreno disse que é viciado, e usaria o material, peças do carro, estava vendendo, desmontando o carro, para poder comprar drogas. Esses indivíduos envolvidos no crime, tem alguém de Rolândia ou não? Não, não tem ninguém de Rolândia, são todos Arapongas. Ô Júnior, fala para a gente, como é que foi a sua participação nesse crime aí? O que você tem a dizer à imprensa? Você conhece o pessoal que praticou o crime lá, não? O que você tem a dizer à imprensa? É isso aí. Você tem o pessoal que diz em que eles vivem ósas? A CIDADE NO BRASIL